Você já teve time? Já, claro. Qual era o seu time? Já foi o São Paulo, já foi a ponte. Você já foi São Paulino? Já. Mas por que você deixou de torcer para o São Paulo? Por causa da política de São Paulo. Apareceu um cara que eles consideravam um super-herói, o negócio de juvenal juvence e tal. E como eu já falei mil vezes, a minha família ajudava o São Paulo, financeiramente dos anos 40. Não era nada do outro mundo, a gente não era milionário e tal. Mas ajudava, fazia quermet, fazia uma série de coisas para ajudar o São Paulo. O São Paulo era um time duro, não tinha nenhuma nada. E era duro porque era um time pobre, não é porque teve má gestão como é hoje. São Paulo, que eu conheci, tinha os cardeais. São Paulo era um time que tinha um nível diferenciado. O citadinho que falava, parecia a Câmara dos Lordes. São Paulo resolvia tudo com elegância, era um time avançado, administrativamente. Aí aparece um cara que... São Paulo virou uma zona, uma bagunça, uma escolha em uma zona. Aquilo que se fazia, aquela baixaria. Eu ficava pensando no meu avô, na minha avó, nas minhas tias, fazendo bolinho, para doar para aquilo. Eu sentia aquilo uma grande traição. Não era aquilo que a minha família ajudou. Isso é muito frustrante, é como você ser traído no tudo aquilo que você aprendeu. Eu vou torcer para uma coisa dessa?